Gabi, no trenzinho, filha? Olha o Miguel no trenzinho também, olha. É nóis, Miguel. A Gabi. De trenzinho no shopping, tá mando a ATI. Vê se pode. Ah, é, tem pai que tá acompanhando. Gente, que mico. Andando de trenzinho no shopping, dá uma olhada, olha lá. Estão vendo? Senta, Gabi. Não, sentada, sentada. Olha o Miguel aí, ó. Vocês não conhecem o Miguel? Aí o Miguel aí, ó. Dá tchau, Miguel. Fala, oi, meninas. Oi, meninas. Dá tchau, Gabi. Oi, meninas. A Gabi tá meio assim, né? Tá com medo. Tá com medo? Tá. Tá, é mesmo? Você tá andando de quê? De metrô? É? Pra ela é metrô, gente. Não é trenzinho. Pra ela é metrô. Isto é um micão. No meio do shopping, de trenzinho, fazendo piiii. É uma beleza, né? Tem aqui no shopping, tá mando a ATI. Ela deu tchau com mulheres dentro. Senta, filha. Que é... Paga-se dez reais e você anda, acho que por aproximadamente, mais ou menos, uns sete minutos nesse trenzinho. Né? As crianças adoram, né? Muito legal. Ela vê que vem acompanhada de um adulto, né? As crianças. E é muito legal. Interte um pouquinho as crianças. A Gabi tá encantada com o metrô. Tá vendo? O que não se faz pelos filhos? Pagar mico no trenzinho dentro do shopping. O que a gente não faz por essas crianças? Né? Olha aí. Uma beleza. Uma beleza. Divina beleza. Muito legal. Tô adorando, mas eu tô morta de vergonha. A Gabi. Gabi, senta. Sentada. Dá um sorriso, Gabi. Senta. Dá um sorriso e manda tchau. Sorriso e manda tchau. Fala. Pô, você tem que sentar. Você não pode andar em pé no metrô. No metrô é ótimo. No final, vamos falar pra ela falar tchau. Né? Fala tchau. Ela fica no final dos vídeos. Ela fica dando tchau. Tchau. Sabia que eu já fiz o desafio da pimenta? Você já fez o quê? Eu já fiz o documento. Hã? Eu já fiz o documento. Gente, você já fez o documento? Em que... Hã? Não, a colher tem que comer. Bom, entendeu? Pra ter mais ou menos uma ideia de como funciona o passeio do trenzinho, né? Dá tchau, Gabi. Gabi? Tchau. Tchau pra vocês. Miguel vai pro YouTube. Miguel vai pro canal. Te mete. Hã? Hã? Hã?